Música Nesse segundo bloco, a iconoclastia do artista Nelson Lerner é tema de uma exposição que ocupa a Galeria Vermelho, em São Paulo, com curadoria de Lília Moritz Schwartz. Uma série de filmes que ajudaram a construir o imaginário do Rio de Janeiro no cinema brasileiro estão em cartaz na mostra Imaginários Cariocas, a representação do Rio no cinema. Helena Severo e Antônio Cícero comentam a exposição Narrativas Poéticas, que propõe um diálogo vibrante entre artes plásticas e poesia. Fechando essa edição da Revista Curta, você confere um papo sobre dança com a coreógrafa e bailarina Dani Lima. Música Essa é uma exposição com muito humor, o Nelson Lerner traz isso como uma característica da obra dele. É um humor ácido, tem um lado de muita crítica ao mundo da arte, o mundo das galerias, o mundo dos curadores. Ele sempre me goza muito. Nós colocamos um manifesto dele, que fazia parte de uma exposição na década de 80 que não foi aberta, porque se chamava Pague Pra Ver e ele falava de todo esse mundo comercial da arte. E ele, com esse gesto, o gesto irônico, ele dessacraliza a arte, dessacraliza a sua própria arte. Quando ele bota um Fontana famoso dele num plot, para dizer, no fundo tudo está à venda. E isso tudo que vocês veem é uma galeria que também está à venda. Música Essa exposição foi extremamente bem montada, bem pensada, bem conceituada. E ela me coloca novamente em xeque em alguns pensamentos que eu tinha já esquecido. Esteticamente, ela está tão bem produzida, ela está tão bem conceituada, e o trabalho seria quase um trabalho de uma arte póvera. Então eu pergunto uma coisa, será que eu fui derrotado pela galeria? Eu me senti derrotado, porque eu quis dar uma sensação que o trabalho está dando outra. O trabalho adquiriu uma nobreza que não está no material usado. No fim, eu me vejo um colecionador. Eu fico colecionando as coisas, os objetos, eu pego um velácio e eu encho de adesivo, sabe? Adesivo você compra em banco de jornais. Tudo bem, essa é a minha intenção, tirar a aura da arte. Então você, ao ver o meu trabalho, você tem que começar a pensar que tudo isso passa por você, e você tem que olhar com outros olhos a tudo que você vê. Não somente a arte, mas a tudo que você vê. Essa emoção que eu tive ao ver a minha própria exposição, nesse environment, ao mesmo tempo, quando eu fui pensar nela, eu falei, não era nada disso que eu queria falar. Como é que uma arte pobre pode dar um aspecto tão luxuoso, tão estético? A galeria está no papel dela, vencedora, e eu preciso ver como é que eu saio. Essa é a mais verde e viçosa terra que há no Brasil. Eu sou o Pedro. Oi, eu sou a Marina. Nós somos curadores da Mostra Imaginários Cariocas, que vai acontecer na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 27 de setembro. A Mostra é sobre a representação do Rio no cinema, e a gente tem filmes, desde filmes bastante conhecidos, que são grandes representantes do Rio de Janeiro no exterior, ou mesmo no Brasil, como Cidade de Deus, A Terra em Trânsito, Orfeu Negro, como filmes nem tão vistos, que são, para a gente, também grandes pérolas sobre o Rio, e que mostram algumas outras facetas da cidade. Marcelo Zanassu, O Domínio é Negro, Ladrões de Cinema, 24 horas de sonho, filmes que são menos conhecidos. De diferentes autores, inclusive de autores contemporâneos. A gente tem o filme do Carinha e Nuz, por exemplo, O Abismo Prateado, do Alan Ribeiro, Esse é o Amor que Nos Consome, o filme também do Felipe Múcio, Em Busca de um Lugar Comum. O nosso trabalho foi um fruto de muita pesquisa sobre a cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente chegou a seis conceitos que meio que vão ser o que nortearam a nossa curadoria, que é solidão, medo, promessa, mito, caos e paraíso. E além dos filmes, a gente vai ter uma masterclass, dois debates e um catálogo. São filmes que dialogam também com uma atualização desse imaginário nos dias de hoje. E para a gente também é uma oportunidade, né? A cidade está fazendo 450 anos, de alguma forma isso está em pauta, que cidade é essa que a gente quer para a gente, para o futuro. A cidade está vivendo um grande processo de transformação e a gente acha que o cinema, de alguma forma, atualiza esse imaginário também, seja, enfim, de forma crítica ou de forma propositiva, de forma poética, sonhadora, enfim. Também pensa que cidade tópica a gente quer para a frente, né? E que é refletida, de que forma ela reflete o que a gente sente com a cidade, o que a gente vive aqui todos os dias. Quando te procuro nesses carnavais, eu reaprendo que a vida se aproveita enquanto dura, que a vida dura só um dia, um porre, um gesto, um gemido, um canto, um pulo, um delírio. Ou pouco mais do que isso, quando te procuro e não te encontro no meio dos blocos e dos rostos, me dou conta que a liberdade é pagã e a carne vale. Três dias num só espaço de alegria e cansaço é uma dose insuportável de liberdade para desafogar as velhas mágoas. Essa exposição, Narrativas Poéticas, Coleção Santander Brasil, ela foi montada a partir de um projeto curatorial que se propôs a estabelecer o diálogo entre artes plásticas e poesia, ou seja, entre palavra e imagem. Basicamente, a coleção do Banco Santander está referida ao período modernista brasileiro. Então, aqui você vai encontrar alguns expoentes do modernismo, de Cavalcante, Portinari, Tomi Otaque, enfim, vários artistas ícones desse modernismo. E tem alguma coisa também de arte contemporânea. Então, você tem aqui, por exemplo, Renata de Bones, tem Cássio Vasconcelos, enfim. Convidei o Antônio Cícero e o Canaã para realizarem a curadoria da área de poesia. E a partir daí, o Canaã Ferraz e eu examinamos as obras, olhamos e pensamos em algumas obras poéticas que pudessem dialogar com as obras. Não de maneira nenhuma no sentido de interpretar, de tentar, através dos poemas, interpretar as obras de maneira nenhuma, nem muito menos de escolher poemas que nós achássemos que fossem ilustrados pelas obras. É dialogar. Por exemplo, há um poema do João Cabral que fala sobre as coisas que não podem ser apreendidas em detalhes, que têm que ser apreendidas como totalidades. Isso tem tudo a ver com a própria exposição, na verdade. A ideia nossa era fazer com que alguém, parando diante de um poema, olhar a obra que está a seu lado e as obras, talvez, seguintes, que parasse para pensar um pouco mais. Para pensar um pouco mais sobre a própria obra, que deixasse a obra, de certa maneira, falar mais a ele. A experiência que nós temos tido, que nós observamos, o público, nós temos visto que realmente as pessoas acabam parando um pouco mais para pensar sobre as obras plásticas depois de lerem os poemas, que é o que nos interessava fazer realmente. Eu sou Dani Lima, coreógrafa, trabalho há alguns anos com uma companhia que tem meu nome, a Companhia Dani Lima. É uma companhia de dança contemporânea. Eu comecei a trabalhar com esse grupo, na verdade, não é com esse grupo. Comecei a trabalhar como companhia em 98. Eu senti necessidade, eu trabalhava com a Intrapia Turpa há muitos anos, mas tinha necessidade de trabalhar uma coisa mais voltada para a dança, para a mente. Comecei dando aula, dava aula no negócio que eu chamava A Dança nas Alturas, que na verdade eram alguns conceitos e estratégias de dança no trabalho de tecido, trapézio, de dança aérea, que era uma coisa que eu fazia muito na Intrépida. Mas depois eu fui descendo, eu comecei a fazer assim, mas fui descendo, fui descendo. Então os primeiros trabalhos da minha companhia tinham uma presença da dança aérea forte, porque foi a partir dos cursos, juntei um grupo, fiz uma experiência, mostrei no panorama de dança, em 96, em 98. E aí essas pessoas foram virando um grupo de pesquisa, saiam umas, entravam outras. E aí ganhei um dinheiro para montar um trabalho. E aí juntei um grupo mesmo e a gente começou a trabalhar. E aí foi trabalhando. Como era assim, pouco dinheiro, entra gente, sai gente. Aquela coisa sempre maleável, né? Tinha alguns colaboradores frequentes e alguns bailarinos também, que foram da primeira formação e ficaram há muito tempo. Só que com o passar do tempo, com patrocínio, sem patrocínio, né? Essa irregularidade de produção também, eu não consegui manter um grupo estável. Então eu diria assim, a companhia a rigor sou eu. Mas na verdade eu tenho alguns colaboradores frequentes, que é até hoje, com quem eu trabalho até hoje. Alguns bailarinos, atualmente, que eu tenho colaborado nos últimos trabalhos, que eu tenho trabalhado mais com eles, né? Mais frequentemente. Também pude ter um patrocínio de 2011, 2012, da Petrobras, manutenção a grupos e companhias de dança. Então a gente fez um trabalho continuado de pesquisa. Hoje em dia, se você não é uma companhia de médio ou grande porte, ela trabalha por projeto, né? Tem um projeto aqui, você junta um grupo de pessoas. Eu sempre procuro trabalhar com os meus colaboradores mais frequentes, com quem eu já desenvolvi uma comunicação, a gente já tem alguns conceitos sobre os quais a gente trabalha, já conhece e tudo mais, né? Alex Cassal e eu, a gente se juntou e idealizou um trabalho que seria, a partir do Júlio Cortaz, a gente chamou três outras diretores. Diretores e coreógrafos. Então é Denise Stutz, o Christian Duarte, que é de São Paulo, coreógrafo, e o Márcio Abreu, aqui, diretor de teatro do Rio. Então a ideia é que juntos e com um elenco de quatro intérpretes, cada intérprete foi indicado por um dos diretores, no caso eu e o Alex, como estávamos juntos, indicamos uma pessoa só, que foi o Renato Linhares. Então a gente indicou e todos trabalham esses quatro intérpretes e aí descobrindo o modo de trabalhar e colaborar entre a dança e o teatro. Então é esse lugar que tem uns que são mais atores ali, outros são mais balerinos, mas esse terreno híbrido aí entre a dança e o teatro que a gente está trabalhando. Um projeto que foi selecionado pelo Rumos Itaú Cultural, nessa última edição, né? Que agora não tem mais dança ou teatro, é cênicas. Que agora não tem mais dança ou teatro.